A gente passa anos e anos que a gente sempre sofre decepções, né, cara? E eu sofri uma decepção muito grande, né, com uma pessoa aí, né, que chegou perto e tal tudo, que era amigo, amizade, então vamos fazer todos os bagulhos, amizade e tal. Deu oportunidade, ajudei as pessoas, né, e hoje estamos na justiça, resolvendo agora na justiça, entendeu? Então, eu só não vi internet ainda porque está resolvendo. Mas assim que resolver já, eu vou expor, porque não é justo eu ter colocado a pessoa sendo um pouco conhecida, né, o pouco que ele tem foi nós, eu já, porque ajudamos também, e essa pessoa ia tentar dar um golpe em mim, cara, financeiramente, eu falei, pô, mano, tá ligado? Isso aí não é justo, cara, é injusto isso daí, entendeu? E pode ser que a pessoa tenha mais recurso do que eu, isso não tem problema, mas a justiça sempre está do lado da verdade. Principalmente aqui, né? Exatamente, aqui. Então, eu admiro, mas essas coisas me afetam, eu admiro vocês dois que enfrentam, vocês dão a cara a tapa, cara, eu não tenho essa coragem suficiente, né? Mas é, e também eu tenho medo de começar a fazer esse tipo de vídeo e viciar, porque deve ser uma coisa viciante também. É, é tipo comigo, eu vejo algo errado e eu sei que é errado. Sim. Cara, não é. Eu sei. É tipo assim. É viciante, eu tenho esse medo. É, eu tenho que... Eu tive que aprender a me controlar e me policiar quanto a isso, porque eu já vejo uma coisa errada, filho da puta, vou fazer vídeo, eu sou assim, cara, tá ligado? Pô, olha isso aqui que não sei o quê. Sim. Por exemplo, eu só fiz vídeo e fui pra internet por causa do Luiz Mirada. Sim. Porque quando ele fez um vídeo falando de flip, eu falei, cara, isso é mentira. Isso é mentira, e eu não posso deixar isso rolar. É. E quando eu fiz o vídeo, foi assim, pô, eu, pô, gostei, cara. E é legal, sabe? O motivo que eu comecei o meu, porque o meu primo ficou falando, ei, começa, faz vídeo aí, mostra aí pra galera. Ele ficava falando do Luiz Mirada, olha esse cara o Luiz Mirada, ele é bom no isso aqui, olha o que ele mostra. Aí o Tietchan falou, deixa eu assistir, né? Aí eu assisti, filha da mãe. Sim. O cara tá mentindo na cara dura. Aí eu falei, ah, vamos lá. Te amo, Lulu, tamo junto, hein? Juntos são mais fortes. Muito fortes. Tietchan.